Olá e bem-vindos ao Industry Catch-Up, um panorama das principais notícias da indústria Forex, trazido por Lipprate. O Banco Central da Nigéria decidiu fechar sua janela Forex oficial por causa da volatilidade no mercado. O banco enfrentou vários meses de dificuldade em função de uma margem crescente entre a Naira no mercado oficial e a taxa interbancária. A medida teve efeito imediato e o Banco Central instruiu que todo o fluxo de ordens de câmbio deve ser direcionado para o mercado de câmbio interbancário. O diretor de comunicações corporativas, Ibrahim Moazzo, disse. O Apex Bank notou que o grande gap entre o valor oficial e o interbancário da Naira gerou práticas indesejáveis, incluindo round-trip, demanda especulativa, atividades de rent-seeking, falsa demanda e o uso ineficiente de escassos recursos de câmbio por grandes agentes. A MetaQuotes introduziu o aluguel de aplicativos de mercado da MetaTrader, incluindo consultores especializados, EAs e indicadores. Através desse recurso, negociadores poderão avaliar aplicativos em uma conta real, sem custos de compra, e desenvolvedores poderão oferecer seus softwares para aluguel, atraindo mais público. A MetaQuotes acredita que o aluguel de um produto é bem mais barato do que a compra da licença completa, e as dúvidas sobre a compra de um robô ou consultor especializado são eliminadas com o aluguel. A FX Pro adotou a negociação automática, permitindo que negociadores criem suas próprias estratégias. Através de uma interface, arraste e cole, de fácil uso, o Quant Strategy Builder da FX Pro permite que os usuários criem suas próprias estratégias de negociação automática, visualizando como se dá a interação entre indicadores técnicos, funções lógicas e operadores matemáticos. Assim, complexos algoritmos de negociação podem ser criados sem o uso de uma linguagem de codificação. A nova versão da empresa inclui uma série de melhorias significativas e está disponível para todos, mostrando que a FX Pro está sempre do lado de seus clientes. A empresa de pesquisa australiana Investment Trends divulgou um relatório atualizado sobre negociação cambial e de CFD no mercado local. Em geral, a negociação cambial diminuiu ligeiramente, com 49 mil investidores realizando pelo menos uma operação cambial através de um provedor australiano, indicando uma queda do total de 51 mil em 2013. A Investment Trends descobriu que a satisfação das corretoras aumentou para um nível recorde na Austrália. Mas a lealdade dos negociadores deve ser levada a sério. A taxa de mudança de provedores caiu de 27% em 2013 para 19% em 2014, a maior queda registrada em todos os países pesquisados. Entretanto, a empresa destacou que a lealdade dos negociadores provavelmente já foi afetada pela agitação da flutuação do par franco-suíço-euro. Em se tratando de negociação móvel, a Austrália fica atrás de outras áreas, com cerca de 70% dos negociadores usando aplicativos móveis. O mercado de câmbio de varejo de Singapura lidera a categoria com 88%, e no mercado do Reino Unido, o total é de 73%. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!